Música E aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos para o primeiro vídeo de Speed Art do canal Esse personagem é o personagem original O nome dele é simplesmente o Elfo Ele foi feito por conta de quando eu estava pensando em como eu ia reutilizar o canal Eu tive uma ideia de de repente fazer produtos E esses produtos impressos em uma impressora 3D Eles seriam baseados em personagens originais Esse personagem do Elfo foi o primeiro Acabou que não foi pra frente Ao invés disso eu estou recomeçando o canal desse jeito que está agora E eu tinha gravado um vídeo de Speed Art porque eu queria botar por questões de marketing Então eu pensei, ah, por que não? Vou utilizar Então, é isso O Elfo É um personagem original Speed Art Durante o vídeo Eu vou falar um pouquinho sobre O que eu pensei pra esse personagem Um pouquinho da origem dele Quem ele é Que tipo de ser ele é Enfim Bom, vamos lá pro vídeo Muito bem Vamos lá então, galera Bom O objetivo com esse personagem Como eu já falei pra vocês Era de usar ele Para ser guia De alguns produtos de uso de dentro de casa Eu tinha em mente Fazer caixas de De joias Segurador de telefone Segurador de caneta Esse tipo de coisa Tá ok? A ideia pra esse personagem Era que ele ia ser o último da espécie dele Essa espécie seria Extremamente Habilitosa com magia elemental Ou seja Eles iriam Controlar Os elementos da natureza Por magia Certo? E Pra se adaptar No mundo moderno Eles desenvolveram Uma técnica Que eles controlam Tecnologia com magia Também Então Vocês podem ver Que mais um pouquinho Na frente Eu vou Estar modelando Uma espécie de telefone Pager Uma coisa Assim E na verdade Esse seria o comunicador Que Os elfos domésticos Que foi Assim mais ou menos O que eu pensei Para esse personagem Utilizariam Para se comunicar Desculpa gente Bom Esse personagem Ele foi Foi criado Especificamente Para isso Então Eu não Tive Muito Interesse Ou muita Necessidade De desenvolver Uma história Para como De repente Que A espécie dele Foi dizimada Porque ele é o último Da espécie Enfim Qualquer coisa Do gênero Vocês podem ver Que eu estou Utilizando Doze Studio Para quem não Conhece Doze Studio É um programa De design De personagens Então você Tem Diversas Malhas De molde E você vai Modificando Essas malhas A contento Esse personagem Em particular Foi um personagem Bem simples Eu não Fiz muitas Modificações Na base Mas Eu juro Para vocês Que Mais para frente Eu vou fazer Ok Esse é um personagem Que foi Feito Antes De Eu começar A preparar Toda parte De Desse Do canal Do jeito Que vocês estão Usando Hoje Então Basicamente Eu estou Botando ele Porque Eu gostei Do resultado E acho Que vocês Também Vão gostar Bom Basicamente É isso Esse personagem Tem bem pouco A falar E Eu vou botar Uma música Bem bacana Para vocês E eu espero Que vocês curtam O resto do vídeo E a gente se fala Lá no final Tá ok Tenha um bom vídeo Galera E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí